Já se fez na monta coisa Eu tô né, tô feita Oベ Cohen na capa Já se fez na operação Desta pessoa que é uma gravatura Desta pessoa que eu te levo Faço o meu Encarnado Estranado Tocado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.